Olá a todas, olá a todos. Bem-vindos a mais um livro. Aqui Mel Gamboa, Mel Gamboa Fofinha Internacional. Eu gostaria de fazer esse livro, que vai ser muito rápido, porque estou na via, para falar o seguinte. Eu estou a observar uma situação em relação a uma organização que eu estou na parte da coordenação, em que somos a maioria angolanos que queremos resolver um problema, um problema grave, um problema que está a prejudicar os nossos estudos. E uma coisa que eu tenho observado é uma coisa que eu também observo na sociedade angolana em geral. Todo mundo tem ideia. Ou seja, é verdade, todo mundo temos ideias, afinal somos seres humanos, temos mentes criativas e temos capacidade de olhar para uma situação e encontrar possíveis soluções para determinados problemas. A questão é que uma coisa é ideia na cabeça, a outra coisa é ideia a ser executada. Ter ideias é fácil. Ter ideias é tipo ir na casa de mãe cagar. Assim mesmo. E não vou pedir desculpas pela expressão. Quem se ofendeu, é pá, desliga o vídeo. O certo é que está cheio de pessoas, cheio de pessoas, ah, eu dei ideia, ninguém está a fazer ideia. Meu camarada, minha camarada, desta ideia, executa. Executa. Você aqui não é chefe de ninguém. Quando alguém tem ideia, ideia, tem que executar. E por quê? Porque uma ideia na sua execução requer tempo, esforço ou energia pessoal de alguém que vai estar a trabalhar para isso. E muitas das vezes essa mesma ideia requer dinheiro. Então, se você tem uma ideia, nem sequer tem dinheiro para pagar o tempo e o esforço dos outros. Cala, mas é a boca e deixa de fazer confusão, de ser meio mexilhão, fingir que trabalha, ah, quando na verdade só tem para estar a vida dos outros e a execução de outras ideias que já estão implementadas, ah, que de certa forma, mal ou bem, ah, funcionam, mas que ninguém, ah, como ninguém quer se mexer, ninguém quer trabalhar, ficam só, ah, 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 mas eu dei ideia, eu dei ideia, eu já dei essa ideia, assim. O mundo não é feito só de ideias. O mundo é feito também de pessoas que executam ideias e as suas ideias. Então, se tem boca para falar, rapidez para dar ideia, tem que ter também rapidez para executar essas ideias. E isso é uma coisa que, que na nossa sociedade angolana, é muito comum e, por um lado, irrita. E depois, quando a pessoa está na coordenação e se irrita com os ideólogos, ideólogos, a.k.a. opinólogos, que acham que a sua opinião deve ser respeitada, quando muitas das vezes só estão a atrapalhar, só estão a desviar o foco de quem já está trabalhando a solução para o problema. Porque trabalhar na solução num problema, não é só ficar aí de bate-boca, ah, devíamos fazer isso, devíamos fazer isso, eu já dei ideia. Não, é executar a ideia. Porque executar a ideia, principalmente começar a fazer algo do zero, dá fucking trabalho. Esse trabalho ninguém quer ter, querem que os outros façam. Outra coisa também é alguém inventa que é coordenador de alguma coisa e acha que é chefe e que pode empatar o tempo dos outros, a energia dos outros, os compromissos dos outros, porque teve ideia, então está coordenando. Não, você como coordenador é o primeiro a meter a mão no fogo, é o primeiro a meter o corpo na água, ponto. Depois, se precisar de ajuda, pede ajuda. Agora não, estou farta desse povo, principalmente, isso é uma coisa que se vê muito em Angola. Ah, dei ideia? Já, vou mandar o fulano fazer, vou mandar o botão pra você. E depois você pergunta, e você está fazendo o quê? E a pessoa fica, eu dei ideia. Meus camaradas, ideia é como o cu, todo mundo tem um. Ideia é como opinião, e opinião é como o cu, todo mundo tem um. Então não vamos achar que somos os únicos que temos ideia, que somos os únicos que pensamos em soluções. Todo mundo pensa em solução. Depois, na prática, é que vamos ver se a solução é viável. Por quê? Por isso é que se fazem estudos de viabilidade. Recentemente, isso também é para aproveitar, ver um bocado da análise que eu fiz, a conferência de imprensa, a roda de imprensa que o presidente João Lourenço fez, e que os jornalistas angolanos, epá, demonstraram que do jornalismo tem pouco, tem mesmo de bajulismo. E muitos jornalistas estão a se defender, ah não, porque eu vou mais perguntar, não, 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 não. Não vamos usar a exceção, não vamos usar a exceção.